Salve, salve, meus queridos inscritos e inscritas aqui do canal Terra Negra e ao mesmo tempo também do canal do Goulart. Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades e a gente vai começar aqui o pontapé inicial de uma série de vídeos e lives sobre transversalidades de biologia e geografia e evidentemente se tem biologia eu tô muito, mas muito feliz em participar de um projeto junto com o Goulart. A gente já flerta Terra Negra Goulart há muito tempo e agora finalmente a gente conseguiu desenvolver esse trabalho juntos, então muito obrigado, viu Goulart? Valeu demais. Que é isso, cara, tá louco? Faz uns dois anos já que a gente vem conversando, uns dois anos. Talvez, gente, vida de professor e ainda mais com um monte de coisa pra conciliar. A gente, vamos fazer, vamos fazer, finalmente está saindo. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu espero que a partir desse pontapé inicial a gente possa construir muita coisa legal. Eu já fico feliz só pela parceria, mas eu tenho certeza que o terceiro elemento dessa parceria, fora o professor Guilherme, fora o Terra Negra são vocês e esse terceiro elemento tem muito a contribuir e fazer desse projeto algo ainda mais concreto. Beleza, gente? Um abraço. Justamente. E aí a proposta é que a gente faça lives tanto no canal do Terra Negra quanto no canal do Goulart. Esse primeiro vídeo que você está assistindo agora é um vídeo gravado e editado, mas nós faremos lives, pois a gente acredita que a interação com o nosso público é bem importante, bem legal. E eu só queria falar um pouquinho mais sobre o Terra Negra e sobre o Goulart, porque eu acredito que exista uma convergência muito legal, que é a convergência que associa duas características que, ao meu ver, são características fundamentais para um professor. A primeira delas é o primor conceitual, é o primor em relação à qualidade, à fidelidade dos conceitos, ao respeito pela ciência. E a segunda delas seria uma forma de apresentação do seu conteúdo, que também é muito bonita e didaticamente pedagógica, vamos dizer assim. Então, os quadros que o Goulart faz, as lousas, dependendo de onde você está assistindo esse vídeo, as lousas que o Goulart faz, que o Goulart prepara, são de uma qualidade impecável. E é o que a gente tenta fazer também com o Terra Negra. E não adianta ter só a qualidade de lousa sem fidelidade conceitual, ou só a fidelidade conceitual sem qualidade de lousa. O que faz para mim um professor que tende a preparar o seu aluno para um vestibular, para um concurso, é a associação desses dois fatores. Então, você tem que primar pela qualidade, tanto do conteúdo, quanto da sua lousa, quanto do seu quadro. Então, isso fez com que a gente se aproximasse naturalmente do Goulart. E eu fico muito feliz em participar desse novo projeto. E agora, começando com um tema que é muito importante, tanto para a biologia, quanto para a geografia, que é a pauta ambiental e também muito relevante. Se você for concursando, se você for pré-vestibulando, ou muito mais do que isso, para mim, é quase que um dever de um cidadão Goulart. Entender sobre pautas ambientais é um exercício cidadania, ao meu ver. Com certeza, né, cara? A gente tem um bombardeamento imenso de informações. A gente vê todos os dias as coisas sendo comentadas a respeito da pauta ambiental, das questões ambientais. E, infelizmente, a gente está muito distante disso ainda, sabe? Quando se fala em proteção ao meio ambiente, a gente tem uma ideia muito caricata do cara que abraça a árvore, que cuida dos bichinhos, que não sei o quê. A gente tem pesquisas sendo feitas todos os dias. A gente tem monitoramento ambiental em quase todo lugar do planeta. E tem pessoas que estão interessadas, sim, em tentar entender como que esse ambiente está se comportando nesse momento antropocênico que a gente vive, nesse momento em que o ser humano delimita um novo período geológico, né? Uma época geológica, melhor dizendo. Então, eu acho que, cada vez mais, a pauta ambiental deixa de ser uma coisa folclórica para ser uma coisa da nossa realidade. E, no momento que isso acontece, no momento que a gente começa a entender isso aí, a gente começa a perceber também que as pequenas ações, os pequenos movimentos, às vezes de bairro ou até de um indivíduo só, vão ganhando proporção suficiente para a gente ter resoluções com relação às questões ambientais. E é curioso, Goulart, porque é o seguinte, quanto mais na boca do povo um tema está, mais perigoso ele começa a ficar. Porque é um pouco daquela brincadeira que a gente tinha quando criança, de telefone sem fio. Porque, eu não sei se eu sei quanto criança jogava aquele telefone sem fio da mensagem sendo repassada. E a ideia é que a mensagem já foi repassada por tantas pessoas que, ao longo do caminho, ela encontrou muitos ruídos. Então, o que a gente propõe aqui nessa sequência de vídeos que nós vamos fazer, vídeos e lives que nós vamos fazer, é sempre balizar toda a nossa fala em artigos científicos. Balizar toda a nossa fala em algo que tenha relevância para a ciência, e não que tenha relevância para um bate-papo de WhatsApp. E aí, o exemplo maior disso, entrando no tema que a gente selecionou hoje, Goulart, é o fato de que, no início da pandemia, todo mundo ficou assustado com o tanto que o meio ambiente estava sendo preservado e estava sendo protegido. Porque há uma relação muito maluca. A gente via uma série de exemplos, mundo afora, que nos mostravam isso. Exemplos, por exemplo, lá em Veneza, que você conseguia enxergar agora os peixes em Veneza, coisa que você não enxergava antes, porque o tráfego de pessoas era muito grande ali, o tráfego de embarcações era muito grande, muita atividade turística. E as embarcações, quando passeiam pelos canais de Veneza, acabam aumentando a turbidez da água, faz com que os sedimentos saiam do fundo daqueles canais e aumentem a turbidez da água, você não conseguia enxergar os peixes com a mesma clareza que se enxergava já durante a pandemia, com a redução do tráfego de pessoas. Além disso, a qualidade do ar melhorou em diversas cidades. Tem o caso icônico do Himalaia, no norte da Índia, de diversas cidades no norte da Índia que há décadas não viam o Himalaia e agora estavam enxergando, porque a pandemia fez com que a gente tivesse uma redução da atividade industrial e, consequentemente, também uma redução da circulação aeroviária, da circulação terrestre. Isso fez com que baixássemos os níveis de poluição e a população conseguisse enxergar o Himalaia. Todo mundo bateu palma para isso. Até alguns estudos chegaram a ser feitos. Alguns estudos que foram publicados na Nature, que inclusive tudo que a gente falar está nas referências bibliográficas na descrição desse vídeo, então depois você corre lá. E esses estudos revelaram que nós tivemos uma redução de cerca de 17% das emissões diárias globais de dióxido de carbono. Então, isso baseado em fatores como produção de energia, atividade industrial, transporte de superfície, aviação, edifícios públicos e comércio, setor residencial. Então, essas características fazem com que muita gente acreditasse no início da pandemia que nós teríamos uma forte, mas uma forte preservação ambiental nesse contexto todo. É muito clássica, são muito clássicas algumas imagens, seja imagens de satélite, por exemplo, do território indiano, mostrando essa redução, sejam imagens de satélite também com a circulação aeroviária no território europeu, sejam imagens de satélites de Wuhan, a clássica cidade de Wuhan, que todo mundo ficou sabendo que existia, mas é uma das cidades mais importantes da China há décadas, é uma cidade importantíssima. Uns milhões de habitantes, né? Pelo amor, e é um centro de produção tecnológica incrível, fundamental para a China. Então, é pensar que Wuhan, como um grande centro chinês, teve uma redução drástica, vocês estão vendo na tela agora, teve uma redução drástica dos níveis de emissão de poluentes e acabou fazendo com que a qualidade do ar aumentasse muito também na China, em geral, não só em Wuhan. Então, aí, muita gente criou essa fantasia na cabeça de preservação ambiental. Só que vem a péssima notícia. Fora isso, né, Vitinho? Assim, a gente vê muita coisa com relação à poluição atmosférica, a gente vê bastante coisa com relação à condição respiratória das pessoas terem melhorado, o fato das pessoas conseguirem enxergar o Himalaia, mas tem coisas, por exemplo, que estão rolando no Brasil e que a gente não via há muito tempo. A gente nunca viu tanto golfinho, por exemplo, na costa brasileira, como a gente viu no ano passado. A gente nunca viu tanta baleia se reproduzindo na costa brasileira, focas. A gente nunca viu tanta diversidade na costa brasileira nos últimos, assim, 40 anos. E o que quer dizer isso? Menos pessoas na praia. Menos pessoas na praia, menos lixo no mar. Menos lixo no mar, obviamente, a diversidade começa a aparecer de novo. O ambiente tem uma capacidade muito plástica, assim, de se recuperar, de ocupar espaços. E se a gente se percebe, por meio de um ecossistema, que existe um espaço passível de ocupação, os seres vão pra lá. Então, a gente pensa sempre na questão atmosférica, mas, cara, tá mudando muita coisa, realmente, em outros aspectos também. No entanto... No entanto, mesmo com toda essa situação, que aparentemente seria favorável, e, de fato, é algo positivo. A gente não tá dizendo que a redução da carga de poluentes numa cidade lá na Índia e na China, ou aqui no Brasil, não seja positivo. Tem até um estudo legal que foi feito pela Prefeitura de Curitiba, que é bem interessante, mostrando a redução do tráfego em Curitiba, e uma melhoria na qualidade do ar. Ó, bacana. Mas, a realidade é que a gente tem que trabalhar pautas ambientais também na esfera global. Uma coisa é você ter ganhos pontuais, ganhos locais. Outra coisa é você entender que as pautas ambientais, hoje, são um desafio numa escala global. E aí, nesse caso, a Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, mostrou alguns estudos indicando que, no continente africano, nós tivemos um aumento de 150% no ritmo de desmatamento, na Ásia, nós tivemos um aumento de 95%, e na América do Sul, um aumento de 40% em comparação com a média dos anos anteriores. E aí, no continente africano, esses aumentos estariam relacionados principalmente ao consumo de lenha para preparo de alimentos, e também com a venda de madeira, principalmente por parte de famílias em situação de extrema pobreza. No caso da lenha, é muito importante, dá para fazer um paralelo, sempre é legal fazer paralelo com o Brasil, né? Porque, por incrível que pareça, muita gente não conhece o país que vive. Quando a gente esteve lá no Sertão Nordestino, em Exu, terra de Luiz Gonzaga, saudoso Luiz Gonzaga, um dos maiores ícones, um dos maiores monstros da música popular brasileira, da música sertaneja, da música do sertão, e a gente esteve lá no Museu do Luiz Gonzaga, conversamos, inclusive, com o sobrinho dele, e o sobrinho dele tinha me falado um negócio que era bem legal, que ele passou a conhecer o que era ferro elétrico nos últimos seis anos. A gente esteve lá em 2017, 2018. Então, ele conheceu ferro elétrico já na segunda década do século XXI. Então, e hoje, em função do aumento do consumo de... do aumento do preço do gás, o consumo de lenha voltou a crescer em diversas regiões do Brasil, e vale destacar que a lenha era a base da matriz energética brasileira durante boa parte do século XX. Quando você pega os dados da matriz energética brasileira até a década de 40, 50, 60, a lenha era a componente fundamental da matriz energética brasileira. E quando a situação econômica aperta, um subterfúgio da população, que não é só subterfúgio da população africana, mas também da população brasileira, acaba sendo o consumo de lenha. A biomassa fazendo a sua parte fundamental em relação à matriz energética, como sempre, para variar. E, além disso, na Ásia e na América do Sul, que é para a gente amarrar tudo aqui nesse nosso vídeo de hoje, na Ásia e na América do Sul, nós tivemos um forte avanço da expansão do agronegócio, da expansão da fronteira agrícola, um forte avanço do desmatamento conectado a isso, em alguns setores também atividades de garimpe legal, como aqui no Brasil, mas isso aconteceu por causa de uma flexibilização da legislação ambiental, que é sempre um termo muito bonito para ser utilizado quando a gente pensa que, na verdade, é um afrouxamento no combate ao desmatamento, é um afrouxamento da legislação ambiental que transforma essa legislação em uma legislação mais permissiva. E isso aconteceu tanto na Ásia quanto na América do Sul, que diversos antiministros do meio ambiente, e eu vou colocar como plural, sendo que eu só conheço um exemplo na América do Sul de desastre ambiental em relação a pautas governamentais, a agendas ambientais, eu só conheço um desastre da agenda ambiental na América do Sul, que é o caso do Brasil. Para você ter uma noção um pouco mais completa sobre esse desastre da agenda ambiental, já que não é o tema da aula de hoje, da nossa live de hoje, do vídeo de hoje, é só você ir lá na descrição aqui do vídeo, que eu deixei uma matéria da BBC sobre o ministro ou o antiministro Ricardo Salles e a sua agenda ambiental, que é a pauta ambiental mais retrógrada da história recente do nosso país e, quiçá, da história do nosso país como um todo. E, nesse caso, a gente não pode falar sobre aumento de ritmo de desmatamento sem falar sobre a floresta amazônica, porque os dados sobre o desmatamento da floresta amazônica também subiram de forma cavalar. Então, cerca aí de... O ritmo de desmatamento aumentou cerca de 49% em relação ao ano de 2019, sendo que a gente está com o ano base aqui nesse vídeo, gente. O ano base é o ano de 2020, é o ano da pandemia. Então, se aumentou em relação ao ritmo do ano anterior, que é 2019, é grave, porque, em 2019, nós tivemos recordes históricos de desmatamento, justamente por essa pauta retrógrada. E isso tudo é facilmente verificável por causa do INPE, por causa do sistema do DETER, por causa do sistema do PRODES, enfim. Mais para frente, a gente pode trabalhar mais detalhadamente sobre essa fiscalização ambiental na Amazônia. Uma coisa que eu acho que cabe a gente comentar, né, é que os países, como um todo, estão passando por uma estabilidade econômica muito grande. Isso é inegável. E no momento que a gente tem um país como o Brasil muito instável economicamente, é claro que as pessoas ou vão fortalecer ou vão apoiar, porque a gente tem que entender que pautas, às vezes, são gerenciadas, não necessariamente por um governo, mas também apoiadas em pessoas que têm interesses escusos, né, que têm interesses além disso. Então, pautas, por exemplo, a gente não pode deixar o agronegócio morrer no nosso país, porque é ele que vai salvar economicamente o nosso país, que está passando por uma estabilidade muito grande por causa do coronavírus. E aí, nessa desculpa, se abre margem para fazer um monte de coisa do ponto de vista legal e aumentar a permissão para essas infrações que a gente não tinha antes. Então, quando você fala que nós temos, talvez, uma pauta retrógrada e talvez uma das maiores da história do nosso país de não estar brincando, a gente está falando de uma evolução que a gente teve ao longo dos anos com relação à legislação ambiental, e você pode pegar e dizer mas em tal ano a gente teve mais desmatamento, mas a gente tem que entender que em tal ano a gente tinha uma mentalidade diferente a respeito das coisas. É por isso que a gente teve Rio mais 20, é por isso que a gente teve a antiga Eco 92, né? Então, assim, as coisas foram se transformando, e a partir do momento que a gente estabelece algum nível de conhecimento e tem compreensão a respeito do impacto que isso pode gerar, as coisas foram melhorando. No momento que você volta atrás é a mesma coisa você diz assim, ó, é, pois é, agora eu vou começar ao invés de usar luz ou usar gás, eu vou usar carvão, eu vou usar lenha. Isso é retrocesso. É retrocesso também baseado no desamparo. As pessoas estão desamparadas com relação a alternativas. A gente tem que pensar, e aí, desculpe, a gente fugiu um pouco aqui, né, Bitinho? Mas a gente tem que pensar que essa pandemia, mais do que um marco histórico, ela pode ser também, e vai ser para muitos países, um momento de virada de chave, um momento de pensar em alternativas, um momento de criar possibilidades para que a gente tenha um mundo menos impactante. Bom, a gente tem tantos, tantos, assim, reuniões internacionais, tantas discussões a respeito das pautas ambientais para precisar de uma pandemia para a gente conseguir diminuir a emissão de carbono. Então, assim, a gente, com um monte de alternativas, com a possibilidade, assim, de criar coisas diferentes, e sim, nós temos possibilidades hoje, ainda a gente deixa as coisas dentro da mão invisível do mercado, a gente deixa as coisas andarem da maneira que andam por puro interesse econômico, e aí vem uma pandemia que mostra, vocês conseguem diminuir a emissão de carbono? É só diminuir a circulação de veículos? Ah, mas como que eu vou diminuir a circulação de veículos? Como é que vocês estão fazendo agora? Como é que vocês conseguem viver agora? É possível, existem alternativas, e as alternativas, pessoal, na minha sincera opinião, elas têm que começar a aparecer também nos países da América do Sul, também nos países africanos, também no continente asiático, em determinadas regiões, porque enquanto a gente vê isso apenas acontecendo na Europa, a gente não tem resolução de problemas sérios, como, por exemplo, é a perda da maior biodiversidade do mundo, que é a da Amazônia. Quando a gente fala que a gente teve recordes em desmatamento amazônico, isso não é simplesmente uma informação na forma de um número, isso é uma informação que traz um impacto global, um impacto muito direto, por exemplo, na América do Sul, com relação a regimes de chuvas, a Amazônia condiciona regimes de chuvas aqui no nosso continente, mas em impacto global. A gente está falando de uma coisa que faz parte e que detém 20% de toda a biodiversidade do mundo. Isso não é uma coisa que é pontual, é um problema unicamente do nosso país. É, e assim, porque quando a gente pensa nessa relação da relevância ambiental da floresta amazônica, muita gente começa a acreditar, e tem bastante gente que acredita nisso, que nós somos defensores das borboletas do Afeganistão e a gente quer só abraçar a árvore, mas o papel ambiental, a função ambiental que a Amazônia desempenha é fundamental para a economia global. Não à toa, isso é uma pauta política fundamental hoje. E aí você citou algo que para mim é o ponto mais nevrálgico disso tudo. A mentalidade que a gente tinha na década de 90 é muito diferente, existe um abismo entre o desenvolvimento do pensamento ambiental na década de 90 e o que a gente entende, o que a gente compreende hoje. A compreensão é totalmente diferente, a base de captação de dados é totalmente diferente, as publicações científicas são muito mais sólidas hoje sobre isso, graças ao desenvolvimento daquele pensamento lá da Eco 92, da Rio 92, que para mim foi a principal conferência ambiental da história da humanidade porque ela de fato colocou o desenvolvimento sustentável na agenda política dos países. Então ali foi um pontapé inicial fundamental e a gente pode até problematizar isso mais para frente. Mas o grande lance é que negar o quão fundamental é a floresta amazônica é a mesma coisa que negar que isso aqui é uma xícara. então esse tipo de negacionismo é incabível com o século XXI e a gente não pode desassociar a floresta amazônica de relevância econômica também. A pauta ambiental ela está totalmente associada à pauta econômica e aí pensando nisso nós temos iniciativas como a Amazônia 4.0 iniciativas com produção de fármacos iniciativas com preservação ambiental e ganho de dinheiro com isso também afinal de contas a Amazônia não é o pulmão do mundo mas pode ser um importante alvéolo e aí eu estou falando isso com um professor de biologia olha que sacanagem pois é essa história de pulmão do mundo eu acho que ela foi derrubada já lá em 1992 foi na época 92 que a galera começou a discutir essa história de que realmente a Amazônia não é o ambiente que mais produz oxigênio tem um lance pessoal dentro do estudo de sucessão ecológica que já é conhecido há muito tempo e quando as comunidades entram no clímax que é quando elas têm aquilo que a gente chama de maior equilíbrio dinâmico a maior homeostase quando a gente tem a maior biodiversidade daquele ambiente todo o oxigênio que é produzido através da fotossíntese é consumido a partir de processos de respiração ou decomposição então como a Amazônia tem muito bicho tem muita planta tem muito fungo tem muita bactéria o oxigênio que ela produz que é gigantesco ele também é consumido pela própria Amazônia e aí tem uma coisa curiosa hoje se sabe eu peguei deixei linkado aqui pra vocês também uma pesquisa que da Nature também um artigo que saiu na Nature hoje se sabe já tinha-se evidências disso mas uma metodologia nova mostra que florestas em recuperação florestas secundárias tem potencial de aprisionar de sequestrar carbono muito maior do que uma floresta em estado climático em um estado de clímax então se a gente pensar por um lado ainda assim digamos assim positivo não positivo na ação em si mas naquelas perspectivas que a gente pode criar as iniciativas que a gente vai ter no futuro de reflorestamento e eu estou falando de reflorestamento nativo não no reflorestamento de espécies exóticas eucalipto e pinos nas iniciativas que a gente tem de manejo nas iniciativas de preservação das áreas que agora já foram desmatadas infelizmente mas tem potencial para se recuperar todas essas regiões em que a gente está reflorestando ou estão se recuperando elas sequestram muito mais carbono da atmosfera cerca de até 20 vezes mais do que uma floresta em estágio climático então existe uma perspectiva interessante se a gente tiver uma boa política pela frente eu não estou falando política só de política partidária ou eleitoral estou falando de políticas pensadas no público na questão da política em si se a gente tiver projetos para recuperação amazônica então isso pode ajudar e não só no Brasil a gente tem que pensar em escala global a China também tem um avanço muito grande de fronteira urbana de fronteira agrícola que trouxe muito desmatamento também e é um país que tem que começar a pensar seriamente em como sequestrar mais carbono em como recuperar áreas degradadas que é uma problemática não, volto a dizer não só de um país mas de uma escala global é, até porque quando a gente pensa sempre que a gente pensa em problemas globais como o aquecimento global a gente tem que trabalhar com iniciativas globais não adianta não adianta mesmo de fato o Brasil iniciar fortes programas agressivos programas de reflorestamento sendo que lá na floresta equatorial do Congo a gente está avançando com desmatamento à torto e à direito lá na Indonésia sabe então a gente o desse asiático lá também promover todo esse esforço e tem que ser um esforço internacional e amparado pelas grandes potências não adianta tudo isso tudo isso custa dinheiro tudo isso custa muito caro e aí meu caro pra gente inclusive depois a gente podia fazer uma live regular só sobre essa questão do clímax da floresta amazônica que aí é muito legal tem uns estudos bem bacanas da Berta Becker trabalhando com isso também a Berta Becker é uma geógrafa incrível é a maior especialista em Amazônia da geografia brasileira ela é fora de série o Ab Saber tinha que pagar pau pra ela então é um negócio assustador ela é incrível e ela tem bastante estudos sobre isso também vale a pena a gente bater um dedo de prosa num vídeo específico e eu converso muito isso com o Hugo Hugo Fernandes então que aí sigam lá todos que estão assistindo o Hugo Fernandes bio no Instagram ele desenvolve um trabalho de divulgação de ciência que é um negócio assustador ele é incrível uma vez a gente chegou até a montar um pequeno grupo de estudos sobre isso e é um negócio bem bacana mesmo e aí por fim pra gente encerrar o nosso primeiro encontro é só encerrar com uma reflexão mesmo porque o desmatamento que é a mudança no uso da terra acabou criando uma série de problemas locais doenças uma série de de surtos uma série de epidemias e evidentemente também pode criar uma pandemia só que ao mesmo tempo por outro lado essa pandemia também facilitou mais ainda mais mudança no uso da terra no sentido do desmatamento então é um ciclo maluco é um pouco de ciclo de de Schrodinger misturado com escolha de Sofia misturado com tudo assim é um negócio bizarro como é que esse look tá girando é óbvio que a luta é girando mas é isso acho que é uma boa reflexão o Vitor a gente às vezes não pensa nisso né mas a pandemia ela tem uma origem muito provável em processos de desmatamento quando a gente analisa por exemplo corrente sanguínea de morcegos quando a gente analisa trato respiratório de morcegos e a gente evidencia lá às vezes mais de 100 tipos de coronavírus diferentes como é que esses coronavírus de morcego entraram em contato com a gente ah foi o chinês que comeu morcego cara que maneira preconceituosa de pensar né a gente tem que lembrar que somos nós que estamos invadindo espaços esse morcego que carrega esse tipo de corona não necessariamente era o morcego urbano alguns anos atrás é um morcego que vivia na natureza que vivia com os seus parasitas que tinha os seus presos que tinha os seus predadores e no momento que a gente expande uma fronteira urbana ou expande uma fronteira agrícola a gente suprime o hábito daquele ser essa supressão de hábito faz ele procurar espaços para ocupar e quando ele ocupa espaços onde tem o ser humano ou seres que convivem diretamente com o ser humano a gente pode ter uma via de transmissão e o início de uma pandemia a gente não vai entrar nesse assunto agora mas o grande berço de uma próxima pandemia é um país chamado Brasil a gente tem probabilidade altíssima para isso altíssima e quando a gente está falando em berço para uma próxima pandemia a gente está falando principalmente de desmatamento amazônico imagine só uma fronteira urbana avançando para dentro da Amazônia alguns seres que estavam naquele ambiente começam a invadir o espaço urbano por falta de recursos entram em contato com o ser humano e trazer um vírus completamente novo que nunca a gente teve contato que rapidamente pode se espalhar e chegar em todos os locais locais do mundo então pensem um pouquinho nisso muito bacana gente muito obrigado por terem assistido até aqui espero que todos vocês tenham gostado e não deixem de se inscrever no canal do Terra Negra ou se você estiver assistindo no canal do Goulart se inscreva no canal do Goulart e enfim se inscreva nos dois e está tudo resolvido muita saúde e paz para todos vocês um grande abraço e até mais obrigado Goulart valeu demais um beijo no coração de vocês obrigado gente na próxima a gente faz ao vivo e a gente troca uma ideia beleza qualquer coisa deixe nos comentários aí o que vocês acharam sugestões de pautas também são muito importantes né Vitinho e qualquer crítica construtiva também é muito 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 legal para nós ainda bem que você colocou isso não termina o vídeo ainda não por favor mandem as críticas construtivas aqui cara eu gostaria muito de ver tal coisa eu gostaria muito de olhar pensar tal coisa sobre outra ótica eu gostaria desse tema ou então não gostei que vocês fizeram tal coisa manda pra gente aqui fazendo um grande favor que a gente vai ler tudo com muito carinho e a gente vai desenhar uma série de vídeos e de lives muito legais para vocês um grande abraço fiquem com Deus e tchau tchau valeu e aí a escapato o peixe Tchau, tchau.